Perguntas, Mauricião. Vamos lá. Uma pergunta rápida aqui, Muzi. A Larissa perguntou assim, como amenizar a perda de sódio quando se bebe muita água? Você acha que a pessoa bebe água ao ponto de perder sódio? Quando você... Se ela toma a quantidade certa de água? Quando você tem um consumo de água acima de 50 ml por quilograma, isso daí acontece. Então, a gente está falando... E assim, quando você pega, por exemplo, as meninas do biquíni, até o wellness, tomando 8, 10 litros de água por dia, são técnicas de aumento de diurese justamente para lavar o sódio. Só que qual é o problema de você fazer isso? Que é o objetivo da minha aula no Arnold, né? O que a gente sabe de sódio? Eu vou falar disso no Arnold, por quê? Quando você lava o sódio, o teu organismo vai começar a aumentar a renina, a angiotensina e a aldosterona. Para tentar segurar sódio, só que como ele não vai conseguir, porque não tem, ele vai lançar a mão do hormônio que mais segura sódio no organismo, que é a insulina. Só que quando você aumenta a insulina, Renato, se aumenta a resistência periférica à insulina. Então, aquele rebotão que a gente vê com o pessoal que abusa de diurético no pós-competição, ele não é só do efeito renal da retirada de diurético. Ele é também do aumento agudo da resistência periférica à insulina que vai aumentar a fome e a retenção hídrica. Por isso que você vê essa galera saindo para comer tudo que vê pela frente e mais um pouquinho. Porque não é uma fome normal, uma fome fisiológica. É uma fome patológica. Isso é fome da desidratação. Causada por uma desidratação, mas que vem por quê? Por um aumento de resistência à insulina criado por uma perda aguda de sódio. Então, isso daí é complicado. Isso é uma estratégia diurética que é legal até certo ponto. Porque você vai pagar do mesmo jeito, você vai ter rebote.